Olá, estou com Gustavo Leme e agora nós vamos falar sobre aprendizagem corporativa. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Gustavo, quais as diretrizes para aprendizagem na organização? A grande diretriz é a gente pensar em processo, tecnologia e pessoas e criar um ambiente favorável à busca do conhecimento. E essa busca do conhecimento é alavancada pela geração do processo reflexivo trazido pela própria liderança. Então, a grande diretriz está em criar processos que fomentem para que as pessoas busquem conhecimento, vão para o mercado, vão para a concorrente, vão para o campo e que eles possam materializar isso em melhorias, nesse primeiro momento, mas incrementais em cima do processo, para depois a gente começar a trabalhar melhorias e a inovação disruptiva dentro do grupo. Mas a grande oportunidade nossa é criar esse ambiente de busca de conhecimento, sendo que no passado, quando eu comecei a minha carreira, eu ficava esperando muito um workshop vindo da empresa, alguma ação institucional vindo da empresa. E hoje, às vezes as plataformas de educação, as redes sociais, elas são muito sociais, usando o próprio nome, né? Sociais em questão de sociabilizar a informação e o conhecimento de maneira rápida, barata e nos colocando em contato com grandes pesquisadores sem custo. E dentro dessa nova diretriz, qual o papel do Recursos Humanos? O Recursos Humanos, primeiro, eu acho que é fazer a lição de casa dentro do próprio RH. Eu acho que o RH, eu falei várias vezes, acho que é um filho de sapateiro de pé descalço. Acho que o grande desafio, primeiro, é começar a trabalhar esse movimento dentro da equipe. Hoje eu tenho profissionais que estão se especializando em comunicação de aplicativo, eu tenho colegas do time que estão fazendo curso de design, seja de serviço ou design sync, justamente para dentro do próprio RH a gente ter esse ambiente de aprendizado já experimentado. E no segundo movimento é apoiar a cultura organizacional e as lideranças para sentirem valor no tema geração de conhecimento. E criar um ambiente de aprendizagem, onde o processo de aprendizagem está muito mais focado no aluno, no funcionário como centro do processo do que no professor. Então, criar espaços dinâmicos. Eu acho que a gente aprende sentado na cadeira de trabalho, eu não preciso mais sair para um workshop. Eu posso ou navegar num site, ou virar a cadeira e ter um mentor do lado para conversar, ou utilizar as plataformas de tecnologia para aproximar. Eu acho que é criar esses passos. A gente tem um projeto no grupo, que é de uma aprendizagem colaborativa, junto com um parceiro de tecnologia, onde a gente vai convidar outras empresas para trocarem conhecimento entre a gente. Então, construir isso com outras organizações também faz sentido na criação desse ambiente de aprendizagem. É que ele extrapola o ambiente interno. Então, você pode fazer isso com o fornecedor, com o cliente, ou com empresas que antes a gente chamava de concorrente e hoje pode ser parceiro. E como estimular um protagonismo no aprendiz? A gente aprende no amor, na dor ou na inteligência. Eu acho que tem alguns processos nossos que provocam o amor, outros a dor, mas o que a gente quer é provocar a questão da inteligência, das pessoas entenderem que a busca de conhecimento, a busca de aprendizagem, ela é salutar não só para a empresa, mas principalmente para o próprio funcionário. Quanto mais a gente tiver essa capacidade de se empregar, que eu chamo de empregability, mais a gente vai ser proprietário da nossa vida e não isso vai ser dedicado apenas para a empresa. A gente escolhe o caminho, não mais a empresa escolhe. O que vai acontecer é que a gente vai ter diálogos de carreira e vida mais maduros com os nossos lideranças. Obrigado. Opa, tudo? Você acha que... É uma segurança, vamos embora. Tá. Estamos coutrinando, não fico, não subindo. Tchau.